Bom dia, graça e paz. Eu queria conversar com vocês hoje, alguma coisa sobre a Palavra de Deus, o que tem feito na minha vida, um pouco com palavras, um pouco com gestos. E a Palavra de Deus diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nova criatura, não outra criatura. Aqui os preparativos. Quando nós nascemos, nós somos como esse povo. Sem purezas, sem história, sem marca, sem acertos, sem erros, sem ambições, sem frustrações. Mas aí o tempo passa, a gente cresce e aí a gente começa a aprender um monte de coisas. A gente começa a se envolver com esse mundo, começa a se envolver com os valores desse mundo e começam a entrar as incolezas, as vaidades, começam a entrar as ambições, as raivas, as amarguras. O tempo vai passando e a gente vai dando espaço na nossa vida para as brigas, para os rambores, para as vaidades. A gente começa a se envolver em relacionamentos com coisas e com pessoas que não são propósito nem vontade de Deus para a nossa vida. E a gente começa a se esquecer dele, que ele existe, que ele nos ama, que ele tem um propósito para as nossas vidas. A gente começa, então, a arcar também com os frutos dessas escolhas, começa a entrar medo, começa a entrar angústia, começa a entrar depressão. Porque a gente tem que lidar com esses frutos e nós não somos feitos para isso, nós somos feitos para a glória de Deus, para amar e sermos amados por Ele. No fundo foi para isso que eu e você nascemos. E aí o tempo vai passando, as brechas vão sendo abertas, o adversário vai ganhando espaço e a gente vai fazendo as nossas escolhas, vai tomando as nossas decisões sem a direção de Deus. E aí tudo vai se complicando, quanto mais você procura uma saída do seu jeito, vai ficando pior. Aí você escolhe uma coisa, escolhe outra, e casa de novo, e descasa, e pede demissão, e discute, e debate, e entra na justiça, e entram na justiça contra você. E vai ficando feia, e vai ficando feia, e vai ficar feia, e desce, e é assim que vai ficando a alma da gente, o coração da gente, até que a gente chega naquele ponto que a gente fica exausto, fica cheio da gente mesmo. Fica com aquele cansaço, fica com aquele cansaço, que não é mais no corpo, ele até é no corpo, aquele cansaço da alma. Você queria acordar de manhã, ou estar em outro lugar, ou ser outra pessoa. Você vê que não tem mais jeito. E tem jeito? Tem. É aí que Deus entra. É aí que o nosso Senhor entra. Quando um dia eu fui assim, como esse corpo, um dia eu tive até um encontro com Deus, eu era jovem, eu tinha uma vida normal, uma vida boa, eu queria ter uma vida profissional, profícua, eu tinha muitas ambições. O que eu mais queria era se ingrar na vida, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, e eu queria dar uma vida boa para os meus pais, para os meus irmãos, e não há nada de ilícito nisso. É um bom desejo, né? Mas eu tinha planos para isso. E eu tive um encontro com Deus, e pensei comigo mesmo. Se eu fizer tudo certinho, seguir todos os rituais e for boazinha, eu era uma pessoa boa. Eu não mentia, não matava, não roubava, nunca traia ninguém, nunca saia com um homem casado, nunca furei sinal de trânsito, pagava os meus impostos em dia, eu nunca sou neguei imposto de renda, eu era uma pessoa boa. E se eu fizesse tudo certinho, os meus planos seriam abençoados por Deus. E eu passei num concurso, isso eu nasci em Belo Horizonte, passei num concurso, e fui trabalhar numa estatal financeira. E as coisas começaram a não sair como eu esperava. E aí foram entrando alguns componentes de ganância, porque os banquetes, para tudo dar certo à sua moda, são muitos, né? Foram entrando aqueles componentes que não devem entrar de honestidade, os valores. Você começa a fazer qualquer coisa para ter o que você quer, não é? Você começa a fazer qualquer coisa para ter aquele relacionamento amoroso, qualquer coisa para ter uma carreira. Porque um abismo chama outro abismo, você vai tendo que fazer uma coisa para tampar um outro buraco, consequência daquele outro buraco, que é consequência daquele outro buraco. E as coisas foram se complicando. Eu tinha uma religião. Se eu fizesse tudo certinho, esse Deus da religião ia me dar tudo de volta. A palavra de Deus, se você quiser conhecer Deus de verdade, a palavra de Deus escrita direitinho para mim. Ninguém mais ganha, não conhece Deus. Ninguém mais ganha. O clímax foi quando eu descobri que aquela carreira não estava boa, aquele salário não estava bom, e eu ia fazer um concurso para um órgão para ganhar quatro ou cinco vezes mais. Então, eu me demiti, eu aderi a um plano de edição voluntária, desse país desentregado. Que juiz que a pessoa teve. E aí, eu vou só estudar para aquilo e vai dar tudo certo. Irmãos, para vocês terem uma ideia, como é que, quando você tiver um sonho, um plano, veja com Deus, se a legitimidade desse sonho, se Ele está nisso, se Ele tem propósito, em que Deus vai ser glorificado nisso. Eu fiz o concurso e é por nota de corte, a mínima nota de corte é em torno de 96% do total. Eu tirei 98% em quase todas as matérias, menos uma. Eu não podia individualmente ir a menos de 50% na prova. Eu fiquei com 45%. Eu podia ter ficado com zero, eu podia ter ficado com os 98%. Eu fiquei com 45% e aquilo foi o suficiente para eu não passar. Foi o suficiente para Deus dizer, chega, eu não estou nisso. Até aqui eu deixei você fazer do seu jeito. Chega. Porque eu ia na igreja e eu continuava insatisfeita e eu pedia a Deus respostas. Eu queria uma vida abundante que estava na Bíblia. Eu queria ser feliz, eu queria fazer o que era bom. Não é esse o caminho. Aí vieram as consequências, né, irmão? Deus é misericordioso e amoroso. Eu fiquei sem emprego, sem casa, com um pacote de carências afetivas, emocionais, econômicas, espirituais. E Deus foi permitido. E aquilo ali, até que eu aprendesse e entendesse o que aconteceu. Um dia eu falei com Deus, eu entendi. Eu não quero mais nada. Eu só quero sair dessa confusão. Eu só quero que o telefone pare de tocar. Toda hora eu tenho uma surpresa negativa de alguma coisa muito ruim para acontecer. Eu só quero que o Senhor tome conta desses planos e dê um jeito nessa bagunça. Eu reconheço o que eu fiz sem a direção do Senhor. Reconheço que eu sou gananciosa. Eu não fiz alguma coisa. Eu sou. Não era o pecado do Senhor, eu roubei essa tampa. Senhor, eu sou ladrão. Eu sou gananciosa. Eu sou arrogante. E eu não quero mais ser assim. Aí Deus entrou na história, irmãos. Como esse copo aqui, ó. Está abarrotado. O negócio aqui não está nem misturando mais, irmão. Então vamos ao passo seguinte. Porque Deus tem que entrar. Tem hora que você não tem nem mais para onde mexer. Você já escolheu tudo. Já cansou de si mesmo. É a hora que Deus entra. E Ele entrou. Ele abriu as portas porque Ele faz isso. Ele foi mudando, 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 mudando. Ele foi entrando na minha natureza. Ele foi mudando o meu caráter. Ele foi tirando os meus medos. Ele foi me mostrando que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Que não tem como eu entrar na carne, reencarnar e ser outra pessoa. Mas tem como eu aprender as lições até aqui e daqui pra frente começar uma nova vida. Ter uma nova esperança. Um novo rumo. Uma nova história. Ele é bom. Ele é muito bom. A misericórdia dEle dura pra sempre. É um processo. Como vocês veem, demora um tempo. Leva um tempo. A gente quer tudo pra ontem. A gente quer casa, carro, marido, esposa. Deus dá tudo isso. Mas a Bíblia diz que é pra buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dEle. Essas coisas vêm porque elas são acrescentadas. Deus nos fez com essa natureza. Ele sabe que nós somos fortes. Nós precisamos dessas coisas. Ele não vai negar elas pra gente. Mas elas não podem ser o alto como foi na minha vida a busca por essas coisas. Deus foi mudando. Mudando. Quando eu cheguei aqui na igreja eu era uma pessoa desanimada. Eu era uma pessoa que não acreditava mais em mim mesma. Pra me manter segura de mim mesma, salvo, eu parei de sonhar. É melhor não ter sonho do que ser gananciosa. Tá errado. A gente tem que sonhar. Deus fez a gente assim. Mas é pra sonhar os sonhos de Deus e com Ele. Eu era uma pessoa que não tinha um sentido e um propósito pra minha vida. Eu vivia só pra mim. Eu aprendi que a gente não pode e não deve viver pra si mesmo. E é muito bom. Deus me... Nesse processo eu me afastei muito da minha família. Porque eu fiquei com vergonha das consequências. E Deus restaurou meu relacionamento com a minha família. Deus me deu uma família aqui na igreja. E embora ainda tenha uma longa jornada até completar. Porque, irmão, você tá aqui pra mim pra você afundar com a sua vida. Mas tem um processo pra restaurar. Então ainda tem aqui, ó, os resquícios, tá vendo? Esse é o caminho. Buscar um relacionamento de verdade com o Deus de verdade. Pra que Ele limpe tudo. Pra que Ele arrume tudo. E não só limpe esse copo. Não só limpe como Ele limpou esse copo. Eu creio que esse é o caminho. E que um dia Deus vai não só limpar o meu copo. Mas um dia Ele vai fazer ele transbordar. Com a vida abundante que Ele veio pra dar. A vida que só Jesus pode dar. Amém, irmãos? Sem julgamento. Não há culpa. Queria que você pensasse nas suas escolhas. Nos seus propósitos. Coloque eles diante de Deus. Consulte o coração do Senhor. Se você já enveredou. Já entrou por uma vereda. Um caminho. Que já começou a dar os passos rumos aos seus sonhos. Conversa com Deus. Ainda dá tempo de você voltar. Apresente diante do Senhor. Peça a Ele um caminho de volta. Se você ainda não começou. Consulte a Deus. Seja razoável. Veja com o Senhor. Se Ele tem compromisso com isso. Em que Ele vai ser glorificado nisso? Se você já fez. Já está passando pelos vários das consequências. Coloque isso diante do Senhor. Ele quer te restaurar. Ele te ama. Ele quer te ajudar. Procure as pessoas perto. Eu só consegui vencer isso em meio a comunhão. Sozinho ninguém interessa. Sozinho ninguém é transformado. Nós não temos de nós mesmos uma visão. Acerca de nós e dos nossos atos. Por nós mesmos. Nós precisamos que o Senhor fale conosco em meio a palavra. Por meio dos irmãos. Fale com Deus agora. Peça a Ele para te ajudar. Senhor. Nós nos apresentamos diante daqui. Senhor. Nós estamos aqui reunidos. No Seu nome. Nós iremos louvar o Senhor. No Seu nome. Tudo isso aqui que foi feito. Foi feito no Seu nome. O que a palavra diz. Onde dois ou três estivéssemos. O Senhor estaria. Então Jesus vem de encontro a quem está assistindo. Por meio da internet. Vem de encontro a quem está sentado aqui. Vem de encontro ao presente. Ao passado. Ao futuro dessas pessoas. Nós carecemos da intervenção do Senhor. Precisamos aprender contigo. Qual é a sua vontade para nós. Precisamos, ó Deus, contigo. Sermos um, Senhor. Sermos família do Senhor. Porque foi esse o plano do Senhor para nós. No Éder. Que nós fôssemos uma só família. Jesus, Tu és o primogênito de muitos. Na cruz o Senhor ganhou esse direito. Como nós cantamos, Senhor. Ressuscitou. Aleluia. Venceu a morte para se tornar o primogênito. De toda essa grande família do Senhor. Pai, que o Senhor venha restaurar. Restaurar o ânimo e as forças de quem está aqui. Que o Senhor venha, ó Deus, de encontro alcançado. Aquele que já não tem rigor. Aquele que está com uma fé anêmica, Jesus. Vem de encontro aquele que não te conhece. Que nunca conheceu esse Deus. Com quem a gente se relaciona. Que não é só um Deus que dá coisas. Com uma máquina automática de café. Que você coloca uma moedinha e troca bem um copo de café. Não. O Senhor é um Deus que relaciona-se conosco. Que fala e nós ouvimos. Que nós ouvimos e o Senhor ouve. Que nós falamos e o Senhor ouve. Pai, que o Senhor me ouviu e tem me ouvido. O Senhor cuidou de mim. Cuida. Cuida dos meus irmãos. Cuida dos teus queridos. Nós te agradecemos, Senhor. No nome de Jesus.